Só reiniciando a gravação, ok, ok, agora vai, agora vai, let's go, let's go, eu tô ouvindo alguém mandar calar a boca aí, o que que é isso? E para de mexer no celular. Gente do céu, galerinha, bora lá? Bora. Pelo menos a gente não tinha nem saído do warm-up ainda, né? Então, Mr. Sam falou que mudaria o quê? His eye color. Miss Willie disse que ela iria, ó, shave her hair. Ela iria, o quê? Raspar o cabelo. Raspar. Muito massa, eu tenho vontade de raspar aqui do ladinho assim, ó, só aqui do ladinho deixar o cabelo, só caindo aqui do lado assim, pá. É massa. Mr. Dan, eu tinha perguntado... É, Mr. Dan, e você, cara, o que que você ia mudar? Raspar a chave. O que você ia mudar? Cor dos olhos. Seu cor de olhos? Muito bem, o que é você, Silver? Mr. X? Your nose. Your nose? Você mudaria o seu nariz, cara? Sim. Muito bem. Eu sou uma rinoplastia. Hum, muito bem. Seu sonho é uma rinoplastia. Pessoa diferente tem sonhos diferentes na vida. Meu sonho é viajar pra certos países, mas tudo bem. Se você quer uma rinoplastia tanto assim... Um doze, né? Um doze. Ah, muito bem, um doze. Muito bem. Muito bem. Ah, engraçado. Ninguém falou height. Eu imaginei que alguém fosse falar height. Alguém mudaria a altura aí. Ninguém falou e muda a altura. Eu também. Eu mudo também. Se puder, eu mudo. Se puder? Tu vai crescer ainda, menino. É, vai, vai. Vai ficar maior que todos nós ainda, cara. Será? Fico com nada. Será? Vamos lá. Tem pessoas que crescem um pouquinho mais tarde. Acontece. Acontece. É, vamos lá, gente. É, vamos lá, gente. É, vamos lá para palavras em ação. Vamos lá para palavras em ação. Todo mundo, palavras em ação. palavras em ação. Muito bem. Começando com a primeira aí, ó. Aftershave lotion. Aftershave lotion. O que é isso? Loção o quê? Depois da raspada. Depois da raspada. Ó, quando a gente faz assim, ó. You shave. Aí depois você passa a loçãozinha. Que loção é essa? Perfume. Gente, tem um nomezinho. Loção pós-barba. Barbeamento. Loção pós-barba, gente. Eita, Danede. Muito bem. Já sei que ninguém usa aqui, né? Muito bem. Vamos lá, para a próxima agora, ó. Razor. Razor. O que é isso? É o que a gente usa? Gillette. Não é Gillette. É aparelho de barbear. Ah, Gillette é a marca. Presto a barba. Gillette é a marca. Barbarão. Pois é, exatamente. Aquela velha história de você chamar um produto pelo nome da marca, né? Você trocar o produto pela marca. Vamos lá agora, todo mundo. Ó, mirror. Mirror. O que é um mirror, minha gente? Um espelho. Muito bem. É quando você tem um negócio desse assim, ó. Você tem esse meu amigo aqui, tá certo? Estou aqui de frente para o espelho. E aí, quando você tem o espelho, você consegue ver do outro lado. You have a mirror. Eu vou comprar o PC, só para fazer esse efeito. Hum? Muito bem. O povo tirava a foto e postava assim. Com certeza. Eu vou tirar a print. A coisa mais legal de você fazer é isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Hã? Ou então, melhor ainda, você faz isso aqui, ó. Hã? Tirei uns print top, viu? Hã? Dá certinho. Né? Hã? Muito bem, gente. Vamos lá. Para a próxima, agora, todo mundo, ó. Washing machine. Washing machine. O que é washing machine? Máquina de lavar. Máquina de lavar. Depois a gente tem aí um blender. 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 O que é um blender? Liquidificador. Liquidificador. Muito bem. É um blender. Então, nós temos um mixer. Mixer. O que é um mixer? Batedeira. Batedeira. Máquina de misturar. É a misturadeira. Depois a gente tem um microwave oven. Microwave oven. O que é um microwave oven? Microondas. Microondas. Perfeito. E aí, nós temos, por alguma razão, um pedaço de vidro. Um pedaço de vidro. Um pedaço de vidro. O que é um pedaço de vidro? Pedaço de vidro. Pedaço de vidro. Copo. Por que? Eu não sei. Eu não sei porque tem um pedaço de vidro aí. E, por último, ó, essa palavrinha vem em francês. A gente, em português, fala chófé. 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 É chó... Chófé. E pior. Chófé. Aí ainda tem o... Tá faltando um U quando você fala chófé, porque existe... A palavra, ela é diferente do que a gente escreve. Normalmente tem falta um U aí no final do R. Deixa eu ver se é isso mesmo. Chófé. Um chófé. Bora, chófé. Muito bem. É isso mesmo. Chófé. É isso mesmo. Chóféu. Se escreve chóféu. Se escreve do jeito que tá aqui em cima. E a pronúncia... E a pronúncia... É chóféu. Eles pronunciam, em inglês, chóféu. 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 Isso. É um chóféu. Chóféu. E a gente fala chóféu. Isso é o que mora, não é? Chóféu. Não, é o motorista. É o manobrista. O cara que leva seu carro e que manobra ele pra você. Tá? É manobra. Diferente do... Diferente do driver. O que é que é o driver? Piloto de fuga. De fuga. O driver é quem dirige seu carro. O chofé é quem estaciona. Essa cara aí, né? Ok. Estacadão. Não é? Não, amigo. Você acha que gente rica... Tem um bom dia final também? Você acha que gente rica é assim? Você acha que eles vão... Tipo, uma pessoa faz tudo? Não. Cada pessoa tem a sua função. Você tem uma babá. Aí você tem a governanta. Aí você tem a cozinheira. Aí você tem o mordomo, o chofé e o motorista. Sacou aí? O que é uma governanta? O que é uma governanta? É a mulher... É só a pessoa que fica dentro dos outros. É tipo... É como se fosse a gerente das empregadas da casa. É a mulher que toma conta de todos os outros empregados. É a babá geral. É a babá geral. Exatamente. Tranquilinho aí, gente? Babá geral. Babá geral. Vamos lá, então, todo mundo agora, ó. Vamos falar. É a bluers. Vamos falar. Falca. Falca. O que é falar? Discurso. Por que está dizendo discurso? Porque a gente tem o verbo to talk, né? Que é o quê? A gente vê sempre o verbo. To talk. É o que a gente está fazendo agora. É o que nós estamos fazendo agora. Falar. Conversar, né? Mas, por exemplo, existe a expressão aqui, ó. To give a talk. Dar uma palestra. Um discurso, tá? Quando você dar uma falada, uma palhinha, quer dizer que você está fazendo um discurso. E o talk, ele é muito mais próximo de uma palestra... De uma palestra educativa, tá? A gente tem agora aí o speech. Todo mundo, speech. Muito comum quando tem aniversário, cantou parabéns e o pessoal fica... Speech, 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 speech. É big, é big, é big, é big, é... Não, é o big não. O que é speech, minha gente? Discurso. 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 Então, speech já é muito mais aquele discurso quase político, tá? Você está falando alguma coisa para botar a galera para cima, né? Aquele discurso mais emocional. Para a próxima agora, todo mundo, ó. Lecture. Lecture. Uma lecture. Tem o que ir. Palestra. Só que ela é muito mais, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora, tá? É quando você dá uma palestra, por exemplo, para um professor falando de um assunto e tal. Isso é uma lecture. Muito mais do que uma talk, é mais informal. A lecture é uma palestra mais educacional. Vamos lá agora, todo mundo. Hoax. Hoax. Gente, o que é hoax? O que é que tem dizendo aí que é hoax? Truque. Ah, não. Truque. Truque ou farsa. Pois é. O que é um hoax? Quem aqui já ouviu falar do ET Bilu? Busque conhecimento. Já ouviu falar do ET Bilu? Meu Deus. Não. Pois é. E o ET de Varginha? Já. Eu? Você nem é o Caís. Nunca ouviu falar? Foram hoax, tá? Foram faças muito famosas. Passaram na época na televisão, no Domingo Legal, essas coisas todas. Que estavam dizendo que tinham ET's no Brasil. E esses ET's mandavam mensagens para as pessoas. E apareciam luzes e tal. Quando foram ver, era um cara no meio de um pântano lá, com uma lanterna. E ficava falando coisa para as pessoas, dizendo que ele era um ET. Então, isso foi um hoax. É uma farsa. É um truque. É uma mentira. E tem gente por aí dizendo que coronavirus é um hoax. Será? E aí, Willy? Será que coronavirus é hoax? Garanto que não. Garanto que não, né? Pois é. Muito bem. Para a próxima agora, gente, vamos lá. Theory. 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 O que é theory? Theory. Ligue bem. Theory. Tá fácil, né? Theory. É uma teoria. Muito bem. Para a próxima agora, minha gente. Todo mundo lá, ó. By heart. By heart. Muito bem. O que é by heart? Quando você lembra uma coisa... De cor, de cor, de cabeça, tal. Oh, lembra de cor. Vocês lembram a tabela periódica de cor? Nunca. Nunca. Vocês lembram a tabuada de cor? A cara de willy. O que é que vocês lembram de cor? Lembram da abertura de Big Bang Theory, de cor? O que é que vocês lembram de cor? No início do universo era tendência... Oh, e aí? Mais ou menos assim. Eu só lembro... Eu lembro da versão em inglês. Eu tinha uma namorada que ela... Ela adorava me ouvir cantando essa música. Ela chegava e falava... Canta aí a abertura de Big Bang Theory. Eu ficava... Pra quê? Ela... Não, é legal você cantando em inglês. Aí eu... A whole universe... Eu ficava... Ok, muito bom. Já sabem aí, ó. Se querem enxavecar alguém, vocês aprendem a abertura de Big Bang Theory em inglês e vão cantar. No meio da rua. E aí, gente? O que você lembra de coração? Bora lá, gente. Não, uma coisa que você decorou. Você tem que decorar. E aí? Seu número. Seu número. Ok. Não sai da minha mente essa palavra. Qual palavra? Whatever. Muito bem. Whatever. 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 Chega o professor, tipo... Você devia ter entregado atividade. A pessoa... Whatever. Eu não me importo. Whatever. Tem a cara. Tem a carinha, tipo... Bom, I roll. Vamos lá. O que mais, gente? O que mais que vocês lembram aí de cor? Os números até 10. Números até 10. O número do SBT. O número do SBT. Muito bem. 4, 0, 0, 2, 8, 9, 2. Sabe o que é que eu lembro de cor? Ó, e esse aqui vocês viram, tá? Era o 0, 1, 1, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 1, 9, 7, 2, 5, 3. Lembra desse? Lembra desse? Lembra desse? Lembra desse? Eu não lembro. Esse daí ficou marcado até hoje. Muito fácil, gente. Não tô tão tranquilo. É só... De novo. Ó. 0, 1, 1, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 1, 1, 9, 7, 2, 5, 3. Pronto. Já deu certo. Por que que eles falam 0, o O? Porque é mais fácil você falar só O do que você falar 0. Economiza. Economiza. Consoantes. Só o final. O. 0. 0. 3. Vamos lá, gente. Todo mundo agora, ó. Useful. Useful. A gente tá cansado de ver useful, né? E aí eu pergunto pra vocês, ó. O que é que vocês lembram, by heart, que também é useful? Aí é difícil. Lembrar de uma coisa de qual que seja útil. E aí? E aí? Diga uma coisa útil. De qual? O número do telefone. O número do telefone? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem o número do telefone da mãe de vocês? Eu sei. Sabe? De qual? Não sei se eu olhar no meu celular. Não. Eu não sei porque ela mudou agora. Não sabia o de antes. E o do pai? Sabe? Do pai, não sou isso? 9, 9, 9, 1, 4, 7. O do pai também, eu não sei se eu quero mudar agora também. Gente. Olha, como alguém que passou por uma situação muito difícil, onde roubaram o meu celular e eu fiquei sozinho em casa, é bom saber de qual o celular da sua mãe, viu? Porque se roubaram o seu celular, já era. Quem que sai pedir ajuda? Gente, bora lá. Próximo agora, ó. Todo mundo fooled. Eu revindo. O que? Gente. Fooled. Todo mundo fooled. Fooled. Muito bem. Que é o que? Enganado. Vocês aqui. Alguém já foi fooled? Já foi enganado? By a hoax? Já. Já foram pegos numa pegadinha, numa mentira? Não, a prefeita, a prefeita lá do interior disse que ia dar uns bilhetes pra ir nos parques no dia e não apareceu. Fiquei lá esperando e não apareceu. As histórias do Mr. Dan são as melhores. Gente do céu. Vamos lá. Todo mundo agora. Subject. Subject. Assunto. Também pode ser matéria do colégio, tá? Se eu perguntar pra vocês, ó. What is your favorite subject? What is your favorite subject? Nothing. Educação física. Educação física. Math. Math? Eu ouvi math. Alguém falou math? É. Math. P.E. Educação física a gente chama de P.E. Break. Intervalo é a preferida de hoje. E aí, Mr. Silver? Inglês. Inglês. Olha só. Caramba. Só pra deixar a pessoa feliz. A pessoa fala as coisas só pra deixar a pessoa feliz. Muito bem. Vamos lá. Todo mundo agora, ó. Vamos pra... Useless. 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 E aí, o que é useless? Inútil. Inútil. É o contrário de... Useless. Your brother. Eu acho, assim... Eu acho, gente, assim... Eu tenho leve impressão aqui, pela minha observação, assim, vendo o Willy, às vezes, que quando o irmão dela passa, eu acho que ela não gosta muito dele, não. Assim, eu acho que ela tem uma leve desavença com ele, assim. Bem leve, bem leve. Eu acho que às vezes é um... Às vezes, às vezes, só às vezes. Bem leve. Vamos lá. Olha o verbinho aí. To shave. To shave. To shave. É o que o Willy. To... É o que o Willy quer fazer com o seu cabelo. Ela quer se shave o seu cabelo. Ela quer raspar. Fica a chave. Shave. Ah, ah. Se a pessoa quiser ir lá fazer um degradê lá no estacionário, se pede assim, ó. O shave um degradê? Bom, geralmente, você teria que explicar direitinho. Não, eu quero, tipo, o que faça daqui pra cá. Normalmente, um degradê a gente chama de fade. Tá? Fade. Aí você, tipo, a... A fade shave. Tá? Porque fade significa você escurecer e shave. Eu digo assim, passa uma embaixo, dois em cima, deixa a grande em cima. Aqui, que eu peço uma asa delta. Asa delta? Asa delta. É. O que é asa delta? Você nunca ouviu falar, não corta as a delta. Rapaz, eu tenho um cara de quem vai no... Eu tenho um cara de quem vai cortar o cabelo esses dias. Que desde ano passado que eu não vou no salão, cara. Vamos lá. Ei, professor, é verdade que tem um cabelo social americano? Social americano? Olha, eu digo uma coisa pra vocês. Muitas das coisas que a gente chama de americano, tipo, festa americana, jogo americano, nada disso é americano de verdade. Mas aqui social americano, eu acho que ele quer dizer um militar, eu acho. O militar, aquele que é raspadinho do lado e retinho em cima, assim? É. Não, eles chamam isso de... Eu acho que é. Eles chamam isso de buzz cut. Tá? É o corte estilo... Estilo... Estilo militar. Raspadinho do lado, raspado, reto em cima. Ou flat top. Fica chave, fica chave. Flat top. Vamos lá agora, ó. Passado a gente fala, shaved. Shaved. Muito bem. Participe também, shaved. Shaved. Tô precisando de babiar. Raspou, raspado. Vamos agora, todo mundo, ó. Pretend. É, você com essa cara de bebê aí, você quer raspar essas coisas. Todo mundo. To pretend. Mr. Dan, só pretending aí. Só fingindo que tem barba, gente. Meu Deus do céu. O que é to pretend? Olha o falso cognato. Não é pretender, é... Fingir. Muito bem. Cuidado com esse falso cognato aí, tá certo, gente? No passado, nós dizemos... Pretend. Pretend. Muito bem. Vamos para a próxima agora, ó. To hear of. To hear of. Então, a gente tem o to hear, que é ouvir. E a gente tem o to hear of. Ouvir de, ouvir falar de alguma coisa ou alguém. Então, uma vez ou outra, pergunte se vocês heard of alguma coisa, se vocês ouviram de alguma coisa, falar de alguma coisa. Eu acho que todo mundo... Everybody has heard of coronavirus. Né? Não tem alguém nesse mundo que não tenha ouvido falar de coronavirus. Se tiver... Caramba. Essa pessoa mora debaixo de uma pedra, porque tá difícil. Para a próxima agora, minha gente, vamos lá, ó. To realize. To realize. To realize. Muito bem. In the past, realized. Realize. Realize. Muito bem. Que também é falso cognato. Vai, não é tudo ao contrário? O quê? Olha a tradução desse bicho aí. A tradução desse bicho aí. Perceber. Falso cognato. Acontece, gente. Por quê? Por que algumas palavrinhas têm essas falsos cognatos estranhas? Porque elas vêm de verbos iguais, na verdade. Perceber e realizar são coisas que antigamente tinham significado muito parecido. Tá? Então, tipo, uma pra uma língua evoluiu pra uma coisa, pra outra língua evoluiu pra outra coisa. Então, acontece. Ok? Existe também, ó. Existe também o verbo to perceive, tá? Por que que é diferente? Porque o perceive é perceber no sentido de você, digamos que você tá vendo uma forma, você tá vendo um negócio, digamos que se eu pegar assim a minha imagem e fizer isso aqui. Vocês conseguem me perceber? Vocês conseguem perceber a minha forma? Hã? Sim? Não? Não. Então. To perceive vem de percepção, tá? Dos seus sentidos. É um... Ainda é perceber, mas é um sentido. Ah, você aumenta o brilho. Sacou? Por exemplo, can you perceive a minha cara agora? Será que vocês conseguem perceber a minha cara agora? Não. Não, eu consigo. Não? Ah, você abaixou o brilho. Hum, pois é. E agora? Só os cabelos. Só... Vamos lá, gente. Continuando, então. Sacaram aí, né? Porque verbos diferentes têm origens diferentes e significados que evoluem com o tempo. Vamos lá para as expressões úteis. Todo mundo, expressões úteis úteis. Expresões úteis úteis. Expresões úteis 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 úteis. Muito bem. Vamos lá primeiro aí, é o nome da lição. Lê pra mim, Mr. Sam. Help yourself. Help yourself. Lê a frase, por favor. These cookies are delicious. Help yourself. These cookies are delicious? Help yourself. Esses biscoitos estão o quê? Deliciosos. Menina, eu não tenho isso. Na página lá em cima, na Useful Expressions, página 59. Calma, jovem. Já estava lá no Grammar File, né? Viajou. É. Viajou. Calma, chá, fé. Muito bem. Então a gente tem o Help yourself. Ei, Dan, eu acho melhor tu levantar, hein, cara? Daqui a pouco tu dorme aí. Não, 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 não. Ah, tá assim, já. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos pra mato daqui a pouco. Então, vamos lá. Dan, lê a segunda pra mim, please. Ele tem o livro, caiu. É o quê? Muito bem. Tá bom. Pegou. Bora. Meu Deus do céu. Bora, e aí, Dan, lê a segunda pra nós. I've heard of. I've heard of. Então a gente viu o To hear of e a gente tem agora o I've heard of. Lê a frase. I've never heard of him before. I have never heard of him before. Que que é isso? What is that? Em português. Nunca ouvi falar nada dele antes. Very well. I never heard of him before. Nunca ouvi falar dele antes. Very well. E a terceira... A professora tem várias fórmulas de falar ele. Ele. Porque quando eu tô assistindo série, eu não sei mais. Eles falam, tipo, algo que eu não estudei ainda. E na tradução é ele ou dele. Him. Vamos lá. Você tem o he e o him. He é ele. E him é ele como objeto. Então, por exemplo, se eu disser, ó. He loves you. Ele ama você. Isso aqui é sujeito. Pronome pessoal do caso reto. Esse empolgante tem o caso reto, o caso oblíquo, que a gente chama. Então, he, ele, como sujeito. Mas se eu trocar aqui, ó. Eu vou dizer you. Vamos lá. Vamos trocar agora. You love... Tiro S porque não é mais I. You love him. Então, agora que o him veio pra cá, né. Ele virou objeto. Aí a gente troca pra him. A gente já viu esses pronomezinhos aí lá no book one. Qualquer coisa, dá uma voltadinha lá no grammar file que tem isso aí. Os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Subject pronouns e object pronouns. Subject, object pronouns. É lá no book one, lá no grammar file. É aquela partezinha de gramática que nem sempre a gente lembra logo de primeira. Mas é sempre bom dar uma pesquisadinha, tá certo? Pra não ficar estranho aí. Pra próxima agora, vai ser o Willi. O Willi, ele é a terceira pra mim. Yes. And to be about to. To be about to. Read the sentence. Pra ler a outra? A frase? A frase, a frase. É silence, né? Isso. Silence, the movie is about to start. Silence, the movie is about to start. Silêncio. O filme vai... Começar. Começar. A breve vai começar. Está prestes a começar. Então, about to. Prestes a. É uma coisa que está quase acontecendo. It's about to begin. Você olha assim, tá aquele clima cinza, o céu cinza. Bate aquele ventinho, aí você fala, ó. It's about to rain. E é o quê? Está prestes a chover. Está prestes a chover. It's about to rain. E aí, gente? Isso é a bola. Is it about to rain over there? Está prestes a chover aí? Não. Tá. Já está. Já está? Aqui já está chovendo. Não. Eu estou sentindo uns pinguinhos, assim. Aqui eu estou sentindo uns pinguinhos, já. Desde a outra eu sinto um pinguinho na minha cabeça. E um raio? Tem goteira. Vez ou outra dá um negócio. Tem um choquezinho aqui. Tem goteira. Tem goteira. Ih, está nem pagando a internet. Nem o teto. Nem o teto. Está aprumado. Pois é, está difícil. Pagar o teto. Pagar o teto. Só se for. Se você não paga o teto, aí vem alguém e tira seu teto, né? Caramba. Complicado. Bora lá, minha gente. Então, tranquilo aí, né? Para ajudar você, eu já ouviu, e para falar sobre... Vamos agora para o quê? Para onde? Para onde? Para o Grammar File. Pega Grammar File, minha gente. Pega Grammar File. Agora sim, o Willy. Pega Grammar File. Eeeeeee Ouvir um eeeeeee Tem alguém bem feliz Eeeeeee Vamos lá gente Todo mundo fala pra mim Reflexive And emphasizing pronouns Reflexive Reflexive And emphasizing pronouns Reflexive Enfasis Dentro você tá bem, cara Dentro já tá assim, já tá tipo Dentro já tá dormindo Dentro só quem tá dormindo Gente, vamos lá Então, o que a gente tem aí, ó O que são os pronomes reflexivos, tá São aqueles pronomes que tem o self no meio Tá Então quando eu falo, ó Myself, seria o quem? Eu mesmo Então, por exemplo Fica estranho eu falar isso aqui, ó I love me Eu amo a mim Então a gente tem que usar I love myself Eu amo a mim mesmo Gente, o que é isso? Tem alguém no videogame aí? Tem videogame? Acho que é uma campainha Não é aqui É aqui Basta mais um pouquinho Então, sacaram aí, né O reflexivo, né gente? Saiu reflexivo É quando alguém faz uma ação Pra a própria pessoa Por exemplo, ó Se eu tenho o you Como é que seria you? You, love Ok, você ama a você mesmo You, love Yourself Yourself Tá É sempre você ama ao seu próprio Sempre vai ter o your, him, herself Tá Vamos lá Ele vai ser, ó He loves Agora, olha lá embaixo ali, ó She can see O que? Herself Herself Ela consegue ver a ela mesma E aí o it Digamos que tem um gato Um gato chegou na frente do espelho Como acontece muitas vezes aqui com a minha gatinha E aí, ó It can see It self Então, todos esses aí são os reflexivos, tá certo, gente? Depois dá uma olhadinha direitinho aí Só pra não esquecer essas todas as formas aí Yourself It self It self É isso mesmo É uma coisa que é um bicho É um gato É uma Sei lá Uma cadeira Cadeira Pois é Sempre pensa na cadeira, né? Objeto não animado Cadeira Muito comum, por exemplo Eu não sei se vocês conhecem Pokémon Já ouviram falar de Pokémon, né? Já ouviram falar de Pokémon Tem um bicho no Pokémon Que o nome dele é Voltorb É um bichinho que parece uma Pokébola Ele é vermelho e branco E ele tem um ataque chamado Self Destruct O que é isso? Self Destruct Autodestruir Autodestruir E aí aparece Quando ele faz isso Aparece, ó Voltorb Bleu Himself Up O que é que ele fez? Ele se Explodiu Ele se autodestruiu Ele se autodestruiu Tá? Então, opa Não é himself Sorry É itself Porque ele é um bicho Não é uma pessoa Ele blew itself up Tá? Então a gente usa o itself Pra coisas Ou bichos Será? É? Vamos lá Para a próxima agora A gente vai usar o self Não só pra reflexivo Mas pra quando a gente quer dar ênfase Então vamos lá, ó É... Eu não gosto nem do chia Eu quero falar eu I made the cake Myself Esse exemplo é clássico Então o que é que eu tô dizendo? Eu fiz o bolo Eu mesmo Fui eu que fiz Tá? Então a ideia é quando você tá usando A ênfase Pra dizer que foi você Tipo Você não só disse que você fez o bolo Você fez o bolo por conta própria Você com seus méritos Você pegou a farinha Você pegou o ovo E o leite E jogou lá E fez E fez o bolo Tá? Então essa é a ideia do I made the cake myself Tem aí, ó I myself Wrote the letter Você pode colocar também A ênfase Logo depois do jeito I myself Wrote the letter Eu ouvi tipo uns cachorros Tô ficando Tô ouvindo um negócio muito doido aí Tá? Vamos lá, gente Essa penúltima aí Lê a penúltima pra mim Mr. Silver A penúltima frase Penúltima de onde? De qual lado? Do Grammar File Penúltima lá do final Lá da direita Ele viajou Por ele mesmo Sozinho Por conta própria, tá? Quando a gente tem o By myself By himself A gente tá falando de Sozinho Solitário Mas se ele quiser Botar alone Ele pode botar alone Né? He traveled alone Pode Você pode dizer He traveled alone Ele viajou sozinho Tá? Tem uma música Pra quem já assistiu Friends aqui Ou quem gosta de música antiga Já ouviu uma música chamada All by myself All by myself É não O tempo Fez frio Ok Anyway All by myself Quer dizer o que, gente? Todo o que? Strike No encarador All by myself O que seria isso? Tudo por eu mesmo Todo sozinho Toda sozinha A mulher que canta Então imagina que ela tá falando Toda sozinha Que ela fala Don't wanna live Don't wanna live All by myself Não quero viver O que? Don't wanna live All by myself Olha isso Willy aí Rapaz Willy vai Willy vai Dar show no karaokê Quando a gente voltar Muito bem Então sacaram aí, né? Vai ter karaokê É pro som Quero cantar também Possivelmente Vai, vai, vai Rapaz A gente tem que cantar Vocês Eu acho massa Porque assim A gente já fez um monte de eventos Eu levo as pizza A gente já fez um monte de eventos Os alunos não apareciam Eu acho que depois desse corona Todo evento que tiver Vai estar todo mundo lá O tempo todo Todo dia Desde o início até o fim Vocês vão me ajudar a montar as coisas Vai ser massa Tomara Vai ser massa Eu levo as pizza Levo as pizza Bora, leve É nóis A pessoa que pode escolher A música que vai cantar Pode A gente pode usar Eu posso usar os karaokê Que tem no YouTube Alguma coisa assim Que é mais fácil Aí eu levo o microfone E a gente dá um jeito Vamos lá Então sacaram aí Quem que tá na música É Dan, né Dan já tá nas músicas aí É a cama Eu também Fico fascinado Com a mão que ela É um cachorro Metade das vezes Que o Dan fala Eu não sei o que ele tá falando Gente do céu Bora pro speak up Minha gente Let's go Speak up Todo mundo Speak up Speak up Muito bem Speak up E aí Vocês querem perguntar Ou querem responder hoje Eu quero fazer tudo Quer fazer o que? Tudo Eu quero perguntar Eu acho mais bonita A pergunta Que é a resposta Não Gostei Gostei de Mr. Silver A gente vai fazer tudo hoje Cada um vai perguntar E vai responder Muito bem Então por sugestão de Silver A gente vai começar com Silver Número um Mr. Silver Mr. X Perguntar e responder Yes Vamos lá Ei, peraí Dan, cara Que que é isso? Dan tá na música aí, meu irmão Ei Não é não? É Otávio Sai daqui, Otávio Cuda, sai aqui O que que é isso? O que que está acontecendo? Daniel tá brigando, é? É porque o irmão dele Tá ouvindo a música ali Que horror Meu Deus Meu Deus O negócio aí é tenso Para de rir Eita, ele trouxe passarinha Ele trouxe passarinha Ele trouxe passarinha na chamada Ai, eu vou te ligar, rapaz Bora, meu povo Let's go Vamos lá Então, Mr. Silver Grande Mr. X Mr. X Xavier Número um Pergunta, vai Por que você precisa de uma microwave? Por que você precisa de uma microwave, Mr. Silver? Microwave A microwave é muito útil A microwave é muito útil Verdade demais O que que ele está dizendo? Resposta é assim Ele tá aí no microondas Microondas é muito útil Microondas é muito útil Muito bem Número dois Vai, Sam Eu amo seu perfume Eu amo seu perfume Responde What perfume does she wear? What perfume does she wear? Que perfume ela usa? Ela usa Ela usa Poxa, tem um monte de perfume aqui Eu não posso usar Que é tudo perfume não Vamos lá Muito bem Número três Willie Você tem um minuto? Você tem um minuto? Eu me desculpe I'm sorry I'm about to leave Então você tem o que? Você tem um minutinho? You have a minute I'm sorry I'm about to leave Valeu gente Leave Não fui não Opa, voltei, voltei I'm about to leave Então, número quatro Vai ser quem? Vai ser Vai ser o Dan Tem alguém falando Dessa moçada aí Dessa moçada aí Dan, vamos lá Número quatro O que você vai falar sobre? O que você vai falar sobre? Eu vou dar uma palestra sobre racismo Eu vou dar uma palestra sobre o que? Racismo Racismo Nossa, esse livro tá muito atualizado Já tá falando de racismo aí O negócio tá atualizado Porque coronavális Esse livro tá prevendo o futuro Ele tá, né? Pois é Ele tem uns negócios assim Igual aquele do foguete lá Caiu no mesmo dia Caiu no mesmo dia do lançamento Muito verdade, Sr. Sam Muito verdade Vamos lá Mr. X Número cinco Você gostou do parlamento do presidente? Você gostou do parlamento do presidente? O parlamento do presidente foi boi O parlamento do presidente foi boi Será que foi? Tá dizendo aí Pior que assim? Eu não diria boi Não, tá? Porque sempre é meio que divertido É engraçado quase As besteiras aqui aparecem Número seis Mr. Sam Did you realize Did you realize it was a hoax? Did you realize it was a hoax? E aí? No I didn't realize it was a hoax Muito bem Então, por exemplo Se eu chegar aqui pra vocês E disser que tem um gato na minha cabeça Is it a hoax? Tem gente que não Some people don't realize Some people don't realize it's a hoax Já aconteceu Nenhuma pessoa vai achar Que tinha um gatinho na minha cabeça Aconteceu algumas vezes Eu quero dizer Olha só Ele fica lá Não importa o que eu faça Ele fica lá Tem um baixo Chaculho assim Ele fica lá Número Número seven Willie I need to shave I need to shave I will How often do you need to shave? Com que frequência você precisa Se raspar? Engraçado que pra mulher A gente não fala nem barbear É outra coisa É raspar Normalmente o que? O que é que a mulher normalmente raspa, gente? Suvaco Suvaco? Que beleza Ou Ou The legs A lot of women shave their legs Né? Gente, pelo amor de Deus Abre o suvaco da moça Deixa a moça do suvaco dela Vamos lá Pra próxima Número eight Mr. Dan Can you recite this poem? Can you recite this poem? Sure I love this poem by her By heart? Que que é heart, gente? Quem sabe que que é heart? Coração Muito bem Olha os corações Olha os corações Eu sei de cor Eu sei de coração Gente, de cor Tá? De cor e de cabeça Coração? Serve os dois De cor e de cabeça Serve os dois Jovem Vamos lá Inclusive Vou mandar pra vocês Sam, me faça um favor Manda aí no grupo pra mim Esse nomezinho aqui Só pra eu lembrar Impossible poem O poema impossível Falou de poema Quero ver se vocês conseguem Esse poema É por volta de 92% das pessoas Não conseguem falar ele inteiro É inglês? É inglês Isso The Impossible poem Qualquer pessoa Ou só Pessoas estão aprendendo inglês? Não Pessoas nativas Nem pessoas nativas Conseguem falar ele direito Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Aí você vai mandar isso pra nós Brasileiros Exatamente Pra gente chegar E fazer melhor Do que os nativos Oh Oh, tá certo Tu conseguiu falar Sim Consegui falar ele inteiro Fiquei muito feliz Vamos lá Mr. Silver Mr. X Ah, número 9 Time to go Goodbye, everyone Time to go Goodbye, everyone Yay Goodbye, we hope to hear from you soon We hope to hear from you soon O que é isso? Esperamos o que? Por você logo Esperamos ouvir de você Esperamos saber de você Em breve Em breve Very well Number 10 Number 10 Sam, pode ser? Pode ir lá? Number 10 Liga o áudio aí Não esquece o áudio, cara Já tem iniciado aqui, já É, né? Vamos lá Essa banda é a minha favorita Essa banda é a minha favorita Favorita Vai lá Eu nunca ouvi dessa banda antes Eu nunca ouvi dessa banda antes Nossa, isso acontece demais comigo Quando eu chego falando, por exemplo, sei lá De um... Uma vez ou outra eu chego num canto falando de Linkin Park Ah, essa banda é a minha favorita Aí se alguém faz I have never heard of this band before Nunca ouvi nem fala Isso é massa Pois é, tem gente que acha massa Vamos lá Próximo agora Willie Number 11 Eu esqueci como fala esse primeiro nome Pretend 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 You didn't Heard that Pretend You didn't Hear that Finja que você nem O quê? Escutou isso Finge que você nem escutou É, por exemplo O que eu peço pra vocês fazerem Quando o Dan começar Essas risadas aí Pretend You didn't hear that Responde I'm not good At pretending I'm not good At pretending Não sou bom em Fingir Fingir Não sou bom em fingir Gente, é engraçado Eu não sou bom em fingir Em mentir Eu não sou bom em mentir Mas eu sou um ótimo ator Ator eu sou Só não sou bom em fingir Não me peça pra chegar no canto Ei, chega ali E diz pra fulaninho Que tal pessoa tá esperando Não faço não Não fingir Não consigo não Não diga que você fez Atividade de casa Mas eu não fiz Eu não vou Eu não consigo mentir É muito ruim mentir Mas na hora de ser ator Um dia vocês ainda vão ver Uma peça minha Vamos lá Número 12 Mr. Dan O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está olhando no mirro Muito bem Ela está olhando no mirro O que é mirro mesmo, gente? Espelho Ela está olhando no mirro Nossa, que lindo O rapaz Meio Poxa muito Vamos lá É... Número... Número 13 Mr. Silver Como você se cortou? Como você se cortou? E aí? Eu cortei myself Com um cacete Eu cortei myself Com um cacete Estava lá Né? Estava cortando os legumes Estava cortando a cebola E fez o que? O que ele fez? Se cortou Se cortou com a... Eita Com o que? Faca Uma faca Muito bem Já aconteceu com vocês? Já Já Já, mas eu não estava cortando legumes Aí vocês choraram? E aí? Não foi, então Sempre quando eu me machuco Eu chamo um monte de palavrão Sabe? É... Estudos psicológicos mostram Que você falar palavrão Quando você se machuca Reduz a dor True story True story Por algum motivo Porque quando você Quando você fala palavrão Você permite Que o seu corpo Limbiare mais adrenalina E a adrenalina Ela age como Um analgésico Ela reduz a dor Reduz o seu cérebro Percebe de dor Aí a pessoa chama palavrão E lá vem a adrenalina Da mãe É Aí vem a outra adrenalina Aí vem mais dor Aí lá vem o chinelo Cantando Pois é Mas é exatamente isso Gente Olha só Um momento de curiosidade aqui É exatamente o fato De que palavrões São palavras tabu Elas causam estresse Quando a gente fala Você xingar na frente Da sua mãe E xingar na frente Das pessoas Que você falar Essas palavras Causa adrenalina Se for qualquer outra palavra Você chega Ah machuquei Tipo Catimba Droga Não é a mesma coisa Tem que ser um palavrão Tem que ser uma palavra Que lhe causa nervosismo Pra poder funcionar Vamos lá Número 14 Mr. Sam Quem pintou a parede? Quem pintou a parede? Quem pintou a parede? Eu mesmo Pintou a parede? Eu mesmo Fiz o que? Pintei a parede Pintei a parede Número 15 Eva Azevedo E aí Eva? Você foi para o parque 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 Eu fui para o parque Eu fui para o parque Sim Eu fui para o parque O que? Sozinho Sozinho Eu mesmo Tenho medo do parque Não, meu amigo Se chegar um bichinho Atrás de mim Eu saio correndo Acabou Simples assim Palhaço Chegar um palhaço Chegar um sei lá Um ganso Ganso atacam Tenho muito cuidado Com ganso Tá certo, gente? Patos também São muito violentos Número 16 Mr. Dan Can I have a piece of cake? Can I have a piece of cake? E aí? Please, help yourself Please, help yourself Por favor Fique à vontade Vontade Que você não tem escravo Exatamente Ninguém aqui tem escravo Very well Gente Cinco minutinhos Tá certo? Mais uma vez Pra vocês tomarem uma aguinha Levanta aí Dá aquela Dá aquele pulinho Faz um polo chinelo Tá pronto? Pega aí água Ei, você não tem escravo não Vai lá pegar água Olha aí Help yourself Help yourself To the water Gente do céu Esse povo E outra coisa Lembrem Da máscara Muito bem Lembrem da máscara Não esqueçam Especialmente se você já está com covid Cuidado com a máscara Até já, gente Valeu Jogar pés aqui Jogar pés Meu Deus do céu Dá tempo não, viu? Dá Meu Deus, é gigante É o que? Não Só que a gente tem o que? A funny story about Albert Einstein Então hoje a gente vai treinar nosso listening, tá? Vou botar vocês pra ouvirem Esse cabo aqui Adoro Então deixa eu botar aqui Adoro Vamos lá Deixa eu botar aqui É... Só rapidinho Enquanto eu estiver dando play Vocês não vão me ouvir, tá? Só pra não ficar... Eu não vou ouvir vocês, na verdade Que eu preciso de ligar o áudio Pra poder botar o áudio aqui Porque eu tava dando probleminha E aí é melhor assim que fica mais... Mais direto Deixa eu botar aqui O que é isso, gente? A funny story about Albert Einstein O que a gente tá falando aí? Uma história engraçada sobre Albert Einstein Einstein Albert Einstein Albert Muito bem, né? Uma história engraçada sobre Albert Einstein O que será que ele tá falando nessa história? Vamos ver Deixa eu ver aqui Opa, opa, opa Gente, a internet hoje realmente não tá me ajudando É, pagou não Pagou sim, meu amigo Tá pensando o quê? O negócio é porque é sábado Tá todo mundo usando a internet ao mesmo tempo As empresas de internet estão tendo que fazer agora O que a gente pagou e elas não faziam antes Bora lá, então Vamos dividir aí o almoço, hein? É, pois é Só fica botando almoço na cara de todo mundo aí Gente do céu Vamos lá, ó Ó, então vou dar o play aqui, tá? Vou desligar o som de vocês Pra gente poder ouvir o áudiozinho aqui, tá? Lá vai Ok Aqui, opa Assimudinho Bota o áudio And Cadê, cadê? Let's go Play Play Book 2 Lesson 13 Listen, read and talk A bad fall Hello, who's speaking? This is Tim Hi Tim This is Joe Would you like to play tennis with me today? Sorry, Joe Não foi isso não Lesson Gente do céu Listen, read and talk Ah, eu fui pra lição passada Viajei Gente do céu Tô doido, tô doido, tô doido Fui pra lição 14 Eu tô errado aqui 14 Help yourself Agora sim Lesson 14 Let's go Listen, read and talk A funny story about Albert Einstein And play Play Book 2 Lesson 14 Listen, read and talk A funny story about Albert Einstein According to one story, Albert Einstein used to visit many universities and give lectures about his theory of relativity. One day, his chauffeur said to him, Dr. Einstein, I've heard you give your talk on this subject so many times that I know it by heart. I think I myself can give the talk. I have an idea, Einstein said. Nobody knows me at the next university. You will substitute me, you will substitute me, you will substitute me and give the talk. When they arrived at the university, Einstein pretended to be the chauffeur, and the chauffeur pretended to be Einstein. The chauffeur's talk was perfect, and the professors did not realize they were fooled. But his hoax was almost discovered when the faults Einstein was about to leave. One professor asked him a complex question that involved equations and formulas. The poor man did not have any idea about the answer. However, the smart chauffeur thought quickly and said, Look, my dear friend, the answer to your question is so simple and easy that my chauffeur is going to help you. Calma aí, deixa eu botar aqui o áudio de novo. E aí, gente, o que aconteceu aí? Albert fingiu ser o chauffeur, e o chauffeur fingiu ser o Albert. Muito bem. Ele disse que sabia o discurso dele de qual, aí o Albert propôs isso. Pra ele fazer o quê? Chegar lá e ir, trocar e dizer pra ele dar o discurso no lugar dele. Muito bem. E aí ele conseguiu, né, mas... There was a problem. What was the problem? No final, quando ele tava prestes a sair, o professor perguntou o negócio lá, não tem consequência. A complex question. Aí ele não tem ideia da resposta. Uma pergunta complexa. Aí ele não tem ideia da resposta. E ele não sabia aí o que aconteceu. Ele ficou nervoso, mas aí ele pensou rápido, foi esperto e disse o quê? Olha, meu caro amigo, a resposta pra sua pergunta é simples e fácil. Que meu motorista vai te ajudar. Muito bem. Sacaram aí, né? Esperto. Rapaz, foi esperto. E aí eu pergunto uma coisa pra vocês. Vocês acham, só uma perguntinha simples aqui, ó. Vocês acham que no início do curso, há um ano atrás, vocês conseguiam entender esse texto inteiro aí? Não. Não. Será que a gente melhorou? Será que a gente deu uma melhorada? Pois é. Sim. Eu sei que às vezes, quando a gente tá parado no quarto, pensam assim, o que é que eu sei de inglês? Aí a gente fica, sei quase nada, não aprendi quase nada. Vocês aprenderam muita coisa que a gente só percebe na hora que a gente tem que testar, na hora que a gente tem que fazer a mente trabalhar. Então, relaxem quando vocês começarem a sentir esses pensamentos, porque vocês têm melhorado muito. Willie, inclusive... Menina, eu penso isso todo dia. Willie, especialmente você, que no início do curso, às vezes vinha, às vezes não vinha, você demonstrou uma evolução muito grande. Não só no seu inglês, mas como no seu comportamento também. E isso relaxa, que a gente percebe, tá certo? Isso é algo que a gente vê. Ela se comportava mal. Não que ela se comportasse mal, mas Willie, assim, no início do curso, era desinteressada. Ela faltava aqui e ali. Muito desespera. Desespera, ficava olhando pra cima, às vezes, ficava meio que voando. E hoje ela tá aqui, ó. Pensa. Eu juro que eu não faço essas coisas por mal. É de mim mesmo ficar, assim, voando no momento. Relaxa. Isso é algo que eu nunca tive dúvida. Não era que você... Se não fizesse por mal. Eu não via malícia no seu comportamento. É só porque, às vezes, a gente, né... A gente dispersa. Acontece. Gente, eu sou aluno e eu já fui aluno na idade de vocês também. Então, eu sei como é, tá? Tipo, eu não vou julgar vocês por isso, não. Muito bem, gente. Muito bem. Fiquei feliz. E aí, minha pergunta pra vocês tá lá em cima. O que você sabe sobre Albert Einstein? E aí, gente? O que você sabe? Ele nasceu no mesmo dia que eu. Sim? Vocês compartilham o aniversário? 14 de março. Ah, muito bem. 14 de março. 14 de março. 14 de março. O que mais? O que mais? O que mais você sabe sobre Albert Einstein? Porque ele era inteligente. Muito bem. Ele era muito inteligente. O que mais? Era aquela que inventou a cadeira de rodas. Foi o que falava. Inventou a cadeira de rodas que falava. Não. E Stephen Hawking também não inventou a cadeira de rodas, não. Inventaram pra ele. Vamos lá. Sim, eu que sabia o que tinha dentro do buraco negro. Alguma de coisa. Quase. Você tá misturando pesado os dois agora. E eu tô, tipo, tenso. Gente, Albert Einstein inventou a teoria da relatividade. A teoria da relatividade. Que diz o quê? Se você viajar próximo da velocidade da luz, você anda mais rápido do que a pessoa... Não. Perto. Não na velocidade da luz. Você anda mais rápido no tempo do que a pessoa que não está na velocidade da luz. Você botar a pessoa no foguete e esse foguete chegar a uma porcentagem da velocidade da luz. Quando essa pessoa voltar pro mundo aqui, ela vai ter envelhecido porque ela vai ter andado mais rápido no tempo do que a gente. Essa era a ideia, bem simplesmente, da teoria da relatividade. Então os astronautas voltam velho pra... Teoricamente. Alguns segundos mais velho. Mas é muito pouca coisa. Precisa ser muito mais rápido do que um foguete normal, tá? A gente tá falando da velocidade da luz. Então, peraí. Eu nasci dia 30 de junho. Aí quer dizer que se eu pegar o foguete e chegar assim perto da luz, eu posso passar por dia 1º de junho? Não. Não é exatamente isso. A gente tá dizendo que o tempo pra você passaria mais rápido. Digamos, se você pega o foguete e chega na velocidade da luz, você dá uma volta de meia hora na Terra, perto da velocidade da luz. Quando você volta, passou, sei lá, 3 meses. Entendeu? É, o tempo pra pessoa que tá na velocidade da luz anda mais rápido. Pra ela, tá passando pouquinho. Pra gente, tá passando muita coisa. Essa é a ideia. Vamos lá, gente. É hora de listening and calm. Como é que é o nome do cara que, sei lá, do espaço, porque ele era inteligente e só... O cara do espaço que é... Ele velhinha ele. Você tá falando de Stephen Hawking? O cara que... Eu sei não. Stephen Hawking é o cara da cadeira de rodas, que tinha a vozinha lá, que falava através de um computador. É, que a cadeira falava por ele. Exatamente. Ele morreu ano passado? Ela não é atrasada? Esses dias. Ele aparecia em The Big Bang. Ele apareceu em The Big Bang Theory também, exatamente. Ele era muito engraçado. Ele contava muita piada com aquela cadeira dele. Gente, listening and conversation practice. Olha só, temos um Sam. Eu acho que Sam vai ser o Sam. Eu acho que Sam vai ser o Sam hoje. E temos uma Debbie. Quem quer ser a Debbie? Eu sou Debbie. Então Dan vai ser a Debbie. Só faltou o Lloyd. Só faltou o Lloyd. O pior é que é engraçado. O nome deles em inglês não é Debbie e Lloyd. Porque Debbie é um negócio nosso. Debbie e Lloyd. Eu amo Debbie. Vamos lá. Então começando. Listening conversation practice. Começando com a Debbie. Go! Do you have a good or a bad memory? I think I have a very good memory. So tell me, what were you doing at this time last Sunday? Piece of cake. I was playing video games with my cousin. Very good. I was playing video games with my cousin. Então, o que aconteceu? Debbie chegou e perguntou o quê? Do you have a good or a bad memory? Você tem uma boa ou uma ruim memória. Muito bem. E aí, Sam falou. I think I have... A very good memory. Eu acho que eu tenho uma boa memória. Então me diga. What were you doing? O que você estava fazendo? Quando? Domingo passado. Domingo passado. At this time. Ele falou at this time. Nesse horário. Ele disse. Piece of cake. I was playing video games with my cousin. Estava fazendo o quê? Eu play no video game com... O que é piece? Piece. Pedaço. Piece of cake. O que é piece of cake? Piece of cake. É uma expressão que a gente usa. Seria equivalente ao nosso português mamão com açúcar. O que é mamão com açúcar? É uma coisa que é o quê? Com açúcar. Fácil. Muito fácil. Piece of cake. Fácil demais. Isso aí é tranquilo. A pessoa chega e aí você consegue... Sei lá. Você consegue jogar pés sem levar nenhum gol. É o cara piece of cake. Mr. Dan acha que ele é o melhor. Ele fala piece of cake. Aí ele vai lá e leva gol. Mas a ideia do piece of cake é que seja uma coisa muito fácil. Melzinho na chupeta. Mamão com açúcar. Piece of cake. Tava fazendo o quê? Jogando videogames com quem? Com quem ele tava jogando? Eu acho que é... Primo. Primo. Ou prima, né? A gente não sabe se é homem ou se é mulher. Primo ou prima. Eu estava jogando videogames com meu cousin. E aí? Como é vocês? Você tem uma boa ou uma boa memória? Uma boa memória? Uma boa memória? Depende do dia. Eu tenho a memória de idoso. Eu lembro de coisas bem antigas de quando eu era pequena, mas não lembro do que eu fiz ontem. Muito bem. Então, isso aí é a diferença entre short term and long term. O que é isso aí? Short term memory and long term memory. O que é isso? Quem sabe dizer, tipo? Pouco tempo de memória e longo tempo de memória. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Ou seja, memória das coisas que aconteceram ontem ou hoje de manhã e memória de coisas que aconteceram semana passada, ano passado, quando eu era criança. Eu lembro de um aniversário de cinco anos, cobrinha. Pois é. Eu lembro de... Eu me lembro quando eu saí da barriga. Aí, aí, rapaz, aí o negócio é complicado. Eu tenho flashes de quando eu tinha um ano de idade. Eu lembro de coisas que minha mãe faz. Como é que você lembra disso? Eu lembro, tenho flashes. Mas eu não lembro de muita coisa assim, não. Eu não entendi as pessoas pra saber falar o que tava acontecendo porque eu não sabia falar. Vamos lá, gente. It's time for language practice. Todo mundo fala pra mim reflexive pronouns. Reflexive pronouns. Reflex pronouns. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns. We are going to answer that. We are going to answer that together. Eita, eu ganho risada aí. Olha, o cara tá precisando, eu falei, eu tô precisando, faz isso aí que o cara tá fazendo. Com certeza. Você acha que você tá? Rapaz, é todo mundo aqui nessa chamada. Eu acho que eu sou o que mais tá precisando fazer isso. O negócio aqui tá... Ah, eu também. Todo mundo com bigodinho, né? Ah, certo. Very well. A pandemia faz essas coisas com a gente. Vamos lá. Número um. Be careful. Quem é que ainda botar aí? Don't burn yourself. Por que yourself? Porque a gente tá falando no imperativo, né? A gente tá falando com a pessoa. Exato. Oh, cuidado, tá muito quente. Não se queime. Quem é que fazia isso quando era criança? Ou ainda faz? A mãe chega. Cuidado, tá quente. Aí a pessoa vai lá, deixa eu ver. Ai, tá quente mesmo. Vixi. E aí? Eu faço isso. Eu. Pois é. Gente, vamos aprender com os outros ao invés de ter que se ferrar pra aprender, viu? Isso aí, cuidado na vida, gente. Número dois. Eu estou tentando aprender o espanhol por... Myself. Myself. Eu estou tentando aprender o espanhol por mim mesmo. Muito bom. Vamos pintar a casa. Itself. Itself? Não. Estamos usando o quê? Vamos pintar a casa. Quem é que vai pintar? Eu. A gente. Nós. 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 Vamos pintar a casa ourselves. It'll be much cheaper. Vamos pintar quem? Nós mesmos. Let's paint the house ourselves. Right? Next one. If you boys want more to eat, please help. Yourself. Yourself. Olha o plural, hein? Look at the plural. Yourselves. Help yourselves. Tem mais de um boy aí. More than one. Help yourselves. Don't get angry. Don't get angry. Control. Nojentinho. Control yourself. Control nojentinho. Very good. The party was... Cachorro. Cachorro nojentinho. Cachorrinho. Control yourself. The party was great. We enjoyed... We enjoyed... E aí? What's happening there? We enjoyed... We enjoyed... Yourself. Ourself. Us. We. Ourselves. We enjoyed ourselves. Very much. Isso aí tem uma expressão que eu não lembro se a gente já falou que é to enjoy oneself. Tá? O que é to enjoy oneself? É basicamente a mesma coisa de to have fun. Tá? É quando você gosta bastante de uma coisa, você se diverte. You enjoy yourself. Pera, é oneself ou ourselves essa resposta? É porque é o seguinte, o oneself é basicamente um placeholder. Você pode botar qualquer um aqui. Por exemplo, I enjoy myself every day. Eu curto, me divirto todo dia. Você diz aí, you enjoy yourself. O oneself ali é só um placeholder. Ele pode ser trocado por qualquer um. Tá? Ah, tá. Então, nesse caso aí, a gente tem we enjoyed ourselves. We enjoyed... Eita. We enjoyed... Ourselves. Nós nos divertimos. All right. Next one, we have... The film. Okay. The film... Itself. 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 Wasn't so good. But I like the music. The film itself wasn't so good, but I like the music. And last one. Jane will go on vacation by... Herself. Herself. Very good. I'm so proud. Seriously, I am very proud. Eu estou muito orgulhoso de vocês, gente. Vocês estão indo muito bem. Very good. Thank you. Oh, Glória. You're welcome. Oh, Glória. It's so Glória. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. It's time to talk. It's... Talk time. Talk time. It's talk time. Number one. Number one. People, have you ever heard... Talk time. Gostei da dancinha de... Da dancinha de Eva Azevedo ali. Eva Azevedo. Vamos lá, gente. Number one. Have you ever heard of the Taj Mahal? Sim, eu já fiz um trabalho. É? Quando a gente é criança, a gente ouve falar muito o Taj Mahal. Por quê? Porque ele é uma das sete maravilhas do mundo, né? O Taj Mahal. E é um palácio, um mausoléu que fica onde? Quem sabe dizer? Onde fica o Taj Mahal? Na China. Na China? Não. Na Índia, não? Acho que fica na Índia. Na Índia. Tá? O Taj Mahal fica na Índia. Deixa eu ver se eu mostro aqui a imagem. Sim, eu me lembro, eu me lembro. O Taj Mahal, esse rapazinho aqui. Deixa eu botar o Taj Mahal aqui na tela. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É bonito, viu lá? É bonito. É bonito? Rapaz, eu concordo, eu concordo. Eu acho que é bonito também. Ó, esse rapaz aqui, ó. Não, eu não acho não. Eu tenho certeza. O Taj Mahal. Esse é o Taj Mahal. Tiraram fora da minha casa? Tenho certeza. Todinha a sua casa isso aí. É igualzinho. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Em cima de ali, daquele quarto ali, ó. É o negócio, né? Só tem um problema, gente. Isso aí é um mausoléu, tá certo? Isso não, né? Não tem ninguém morando aí, não. Isso é um mausoléu. Tem gente morta lá dentro. O que é o mausoléu? É, onde tem gente morta. É, qual é o inglês? Ah, imagina... Paga. Imagina uma pirâmide, tá? Porque pessoas ricas antigamente queriam morrer num canto chique. Aí, pronto. Número dois. Eu vou pra aí, então. Eu vou pra aí. É tipo, eu vou ir pra um cemitério chique. Basicamente. Mausoléu nada mais é do que um cemitério muito chique. Chatei. Número dois. Guys, do you know any song by heart? Do you know any song by heart? What song do you guys know by heart? Ah, eu não lembro. Espera aí, deixa eu não lembrar. Tell me a song you know by heart. Flash, flash. Flash. Flash? What flash? Que flash? Hã? Essa é aquela música. What Makes You Beautiful, de um direct. Ah, What Makes You Beautiful. Eu conheço aquela música aqui assim, ó. Eu conheço, eu conheço aquela música também que é First Things First, I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the... Não, vou cantar ela toda não. Believer. Believer. Música em inglês eu não sei nada, tá assim? Tá na hora de saber, tá na hora de saber. Let's go to number three, everyone. É triste demais, amor. Guys, number three. What are the three most useful appliances, in your opinion? What are appliances? Who knows what appliances are? O que é appliances? It's things you have in your kitchen. Electrical things you have in your kitchen. Electrical things you have in your kitchen. Microwave. Ah, elétrico. Uh-huh, so a microwave. Como é liquidificado mesmo, né? Blender. 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 What else? Stove. 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 Stove is very useful. Toaster. A toaster. 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 Toaster are very useful. Fretchen. O what? O coitado. O coitado? O coitado? O coitado é muito útil, sim. Todo Someone needs um coitado. Eu acho que o mais custo para mim são o coitado, o coitado, e o... Eu devo, se você quiser ser barkして 약간, o brilho. Porque você precisa fazer o remédio. Então você precisa de um breatido para fazer o remédio. I like microwave, but I think a blender is more useful than a microwave. Number four, everyone. Do you enjoy shaving? Eu adoro. E aí, shaving? What is that? Que que é shaving mesmo, hein? Raspar. Barba. Raspar, barbear, qualquer parte do corpo. Shave pode ser tanto no rosto quanto as outras partes do corpo. E aí? Mr. Sam, do you like shaving? Estou presa na barba. É o tempo que são, né? Depende da situação, realmente. Depende também se você é uma pessoa muito, muito peluda. Eu não sou tanto, mas barba... Nossa senhora, minha barba é muito chata. Number six. A minha cresce ligeira demais, a minha. Com certeza. Absolutely. I believe you. I believe you. A minha às vezes cresce tão rápido que eu nem vejo. Meu cabelo também às vezes cresce tão rápido que eu nem vejo. Meu bigode, olha só, do nada. A minha tá bem que grandando, mas eu não vejo. Ó, meu bigode, ele cresce assim, ó. Pronto, tem um bigode. Acabou. É tipo, você vê. Ganha um bigode e um chapéu. O chapéu também cresce muito rápido em mim. Vocês não têm noção. Eu tô assim, do nada, pá, tem um chapéu. Certo? Às vezes, às vezes meu próprio cabelo cresce muito rápido. Eu tô aqui assim, ó. Pá. Pronto, cresceu. Meu cabelo. Não tem mais nem o que fazer. Difícil. O vídeo é difícil essa vida. Tem que cartar tudo. Corta. Muito bem. Vamos lá, pra próxima, gente. Número 6. Vou tentar sem olhar pro livro. O quê? Vou tentar entender sem olhar pro livro. Sem olhar pro livro. Muito bem. Muito bem. Did you ever cut yourself while shaving? Did you ever cut yourself while shaving? Yeah. Very well. Yeah, deu demais. Arde um pouquinho, né? Chatinho quando aí se corta. Absolutely. Absolutely. Eu nunca. Eu tenho minhas técnicas. Minha. Hum, das técnicas. Vamos lá. Vamos lá. Número 7. Do you know how to introduce yourself in English? Eu faço um curso. Eu acho. What is to introduce? It's when you go like this. Hello. My name is... What is that? This is an introduction. Huh? What do we call this in Portuguese? Olá. Olá. My name is... What is this? Meu nome é... Meu nome é Samuel. What is this? What do we call this in Portuguese? Meu nome é... Meu nome é... Não, não é uma tradução. Eu quero saber como é que é o nome disso aqui. Quando a gente fala isso aqui, o que é isso? É uma apre... Apresentação. Apresentação. Você tá se apresentando. Tá checando a trácula. Do you all know how to... Eu vou me gravar a pergunta de novo. Do you know how to introduce yourself in English? Do you... Can you do your own introduction? Can you... Can you go... Meu nome é o dia que nasceu. O dia que nasceu. Maybe where you were from. What you like. What you dislike. Your age. These are all things you can say at an introduction. Right? Muita coisa que você pode dizer pra se apresentar, né? Right. Pra dizer, gente. Number eight. Do you feel comfortable expressing yourselves in English? E aí? Yes or no? Mais ou menos. Eu já caí. Somewhat. Mais ou menos. Ish. Somewhat. Espera aí, espera aí. Olhar não liso é difícil demais. Feel é sentir, né? Isso. Do you feel comfortable expressing yourself in English? Expressing... Expressing... Expressar. Expressões. Se expressar. Expressar. E aí? Yeah. Se expressando em inglês? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Que vem. A gente vai estar passando da metade do curso. E eu vou, ó... I am going to tighten it up. Eu vou apertar com vocês. Para a gente poder estar falando mais inglês, tá? Para a gente perder essa noção de tipo... Ah, eu não sei. Eu não consigo nem ler. Pronto. Agora vocês já conseguem ler. Vocês já conseguem entender. E vocês conseguem, mais ou menos, pegar boa parte do que eu já falo. Então a gente vai começar a treinar mais isso aí. É verdade. Ok? E... Amém. Espero, quando a gente voltar, eu vou estar botando material para vocês e mais episódios de séries e coisas do tipo para a gente poder... Tem que repor o processo de razão. Vamos repor. Vamos repor. Vamos lá, gente. A gente aproveita melhor. Exactly. Number 9. Did you ever burn yourself while cooking? Sim. Sim. Yeah. Very good. Eu peguei a frigideira e peguei em cima. Sometimes I burn my face. I get a little burn and the face burns. It burns! It's not good. E como você queimar a cara? Foi... Foi uma coisa muito complicada. Deixaram o forno aceso e eu fui tentar acender. Aí fez... Fiquei sem sobrancelha durante um mês. Não deixo. Number 10. Are you good at public speaking? Are you good at public speaking? Yes or no? Não. Não. Às vezes. Sometimes. Depende do assunto também. Depende do assunto. It depends. It depends. Olha só, gente. Minha dica para vocês, e isso é a dica que serve para a vida. Já falei isso antes para vocês, que é o seguinte. Entendam o assunto. O negócio é porque a gente, às vezes, é forçado a dar apresentações sobre o assunto que a gente nem estudou, né? Quando é criança, a gente, às vezes, nem estuda o que tem que apresentar. A gente só decora. Mas, quando você sabe do que você está falando, o negócio flui assim, ó. Eu tenho certeza que todos vocês têm algum assunto que se eu pedisse para vocês darem a apresentação amanhã, tem 10 minutos, sem preparar nada, vocês conseguiam. O negócio é saber que assunto é esse. Tipo, não é que eu não sei, é porque, tipo, é, minha ansiedade não deixa. Hum, anxiety. Anxiety is a factor, sometimes. Anxiety can happen. Mas ajuda a minimizar. Eu fico com raiva. Com raiva de quê? Sei lá, não dá logo raiva. A gente vai olhar para a cara do povo. Algo raiva, esse povo está olhando para mim. Para de olhar para mim, povo. Stop looking at me. Stop looking at me. Número 11. Você nunca recebeu chamadas de 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 chamada? Eu recebi uma vez. Sim? Mas aí eu descobri na hora que era uma trollagem, era de ninguém. É, já chegaram uma vez para o meu irmão, ligaram para ele dizendo que estavam com o filho dele. Só tinha um problema, meu irmão não tinha filho. Tá bom. Hum? Ganhou um filho, né? É, ganhou um filho. Entendeu também, né? A criança gritando Papai, não sei o que Foi muito engraçado Eu que faço as hoax Você que faz, né? Muito bem, só as hoax Eu tenho muita raiva porque aqui perto Tem um orelhão aí, quando eu era mais nova Eu atendia, né? Quando eu tocava A gente brincava de, ah, vamos esperar Quando tocar, quem atender primeiro ganha Eu sempre corria mais, então eu atendia primeiro Telefone público, é, tem essas coisas É, aí ligavam Zé tá aí, aí eu perguntava Quem é Zé? Só as clássicas Only the classics Very well Last one, guys Last one, number 12 Are you good at Pretending? Sometimes Sometimes Sim Sim Muito Muito, very well Sim, Sam, are you good at Pretending? Não Dan, are you good at Pretending? O que é Pretending? Que é tudo ao contrário, agora? What is pretending? Everyone, what is pretending? Fingi Fingi Olha aí, eu achei que era Pretender Are you good at pretending? No No Very well Muito bem Gente do céu, vocês Vocês são uma onda, galerinha Vamos chegando ao final mais uma vez Estamos chegando ao final Olha só One more A próxima aula vai ser Esse mesmo horário É, dá certo pra vocês Esse horário? Pra gente ficar fazendo mais cedinho? Não Eu vou pegar Acordar Muito bem Eu vou pegar Acordar cedo, né? Eu acho que Eu também Acordei cedo Muito bem É bom que aí já Vocês ficam Ó Vocês ficam com o resto da tarde Livre aí Deixa de preguiça Deixa de preguiça Então pronto É A partir de A partir de hoje Então Sábado que vem A gente já faz nesse horário Belezinha? Tá bom Belezinha Muito bem, gente E aí? Alguma coisa que vocês queiram tirar do peito Que vocês queiram falar Sugerir Reclamar Eu quero dizer uma coisa Diga uma coisa Diga duas Que eu quero que a próxima aula Que a próxima aula seja tudo em inglês Tudo em inglês Só tem um problema Eu preciso de vocês também falando tudo em inglês Eu tô falando em inglês aqui E vocês ficam voltando Então let's try Não, a gente vai falar O que a gente já sabe Eu já falo que a gente já sabe Muito bem Eu vou tentar Eu vou tentar Vamos fazer um trial run Vamos fazer um trial run Um testezinho aí Diga aí, Willie Sim O que é a minha dúvida? É Porque às vezes nas séries Eu escuto eles falarem Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Seguinte A gente fala Oh meu Deus E é algo muito comum Até por causa da religião A gente não tem muito problema De falar Oh meu Deus Mas Os americanos Eles são um pouco mais Dogmáticos em relação a isso Então você falar Oh my God Especialmente se for pra uma coisa ruim Tipo, você vê um acidente Aí você grita Oh my God Isso é visto como Falar o nome de Deus em vão Então pra eles Você falar Oh my God É muito forte E aí eles criaram A versão mais leve Que é oh my gosh É quase oh my God Mas você não tá usando O nome de Deus em vão Então por isso que a pessoa fala Oh my God É fantasma, é? Por causa de duas letras É, por causa de duas letras Você mudou a palavra todinha Eu conheço Eu tenho amigos Eu tenho amigos meus Que não querem falar Deus Que são ateus Aí eles falam Oh meu Zeus Mudou É outro Deus já Foi pra Grécia Tá Tem muita coisa Deste estilo Tá certo, gente? Questões Questões de Questões de cultura Questão de religião Então alguns países Têm essas diferençazinhas Ok, gente Ok, ok 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 Algo mais? Não Não Muito bem Então A gente se vê Sábado que vem Eu vou tentar resolver Esse problema aqui Da compartilhamento Das Respostas E eu vou tentar Mandar pra vocês Todas ainda hoje Tá Todas as que estão faltando Tá bom Ok, gente? Ok Então Tenha um ótimo fim de semana Valeu, valeu, gente This is Mr. Vitor Signing out Bye-bye Bye-bye E aí Obrigado.